do nosso querido Zé Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito boa noite para o senhor presidente, seja muito bem-vindo de volta aqui a essas ondinhas da Rádio Bandeirantes. A gente fica triste que seja por um motivo tão simbólico como é a partida do nosso querido Zé Paulo, mas agradeço muito a sua disposição em ceder uma parte do seu tempo para conversar com a gente. Afinal de contas, era uma relação muito antiga também sua com o Zé Paulo, né? Muito boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, presidente. Eu não sei como explicar porque eu dei entrevista para o Zé Paulo dia 2 de junho. No dia 7 ele foi internado e ontem fiquei sabendo da morte dele. Foi uma morte muito rápida e pela entrevista que eu dei para ele, a fisionomia dele não mostrava que ele estava doendo. Ou seja, por isso que eu acho que foi uma morte muito dura e muito rápida. A minha relação com o Zé Paulo e com a Bandeirantes é muito antiga. Ou seja, desde que eu assumi a presidência do sindicato em 1975, a Bandeirantes cobria muito as greves aqui no ABC. E ela tinha dois repórteres, um aqui em São Paulo, que cobria quase todo o que eu participava. E o Zé Paulo era um jornalista daqueles que ele impõe respeito pela seriedade com que ele pergunta, com que ele dialoga com você. Mesmo quando ele fazia uma pergunta dura, aquela que o entrevistado não gosta. Ou seja, ele era muito respeitoso. Eu tinha uma relação muito, muito, muito grande com o Zé Paulo. E foi muito triste saber que ele morreu. Ou seja, foi muito triste porque ele fez parte da minha vida desde 1975, quando eu comecei a minha vida no Sindicato dos Metalúrgicos. Presidente, inclusive, justamente para falar um pouquinho desta relação que o senhor tinha com o José Paulo de Andrade, queria pedir para o senhor acompanhar aqui um trecho. É um trecho de uma entrevista que o José Paulo deu para um quadro que a gente tinha aqui na Rádio Bandeirantes antigamente, chama Sofá Bandeirantes. E ele contou justamente essa passagem que ele teve com o senhor, principalmente naquela época das greves. Vamos ouvir esse trecho, por favor. Aliás, esse foi um dos momentos mais dramáticos daqueles anos de chumbo. Na hora em que se ficou sabendo que ele, acho que o advogado Greenhalgh, o advogado Zé Carlos Dias tinham sido detidos, você não encontrava uma autoridade, nem o secretário de Segurança Pública, que era o desembargador Otávio Gonzaga, nem o governador, que era Paulo Maluf, você não encontrava ninguém para falar sobre isso. Um silêncio absoluto. E a notícia vazou. Vazou e o Lula diz isso. Eu, na época, nem tomei conhecimento disso, fiquei sabendo depois. Tem muita coisa que você não se dá conta no momento que está acontecendo. E mais tarde você toma conhecimento de que foi importante o que você fez na época. Ele é reconhecido, eu já tive a oportunidade de ir a Brasília, acho que umas três vezes em entrevistas coletivas dele como presidente, e ele é sempre uma simpatia muito grande com a gente, e chegou até a me dizer, em certa ocasião, olha, críticas de vocês, da Bandeirantes, eu aceito. Ele não gosta muito de receber críticas, a vaidade dele... Aliás, o ser humano não gosta muito, né? Quando você critica. Mas o presidente disse isso, que a Bandeirantes tinha liberdade para criticá-lo por tudo que representou na vida dele como sindicalista, e, claro, depois como político. Como que foram essas passagens, presidente? Cristiano, eu fui preso pela polícia, pelo TOPS na época, às seis horas da manhã. E eu tinha uma preocupação, estava na minha casa o deputado Geraldo Siqueira, e estava na minha casa o convênio Frei Betto, e eu fui acordado às seis horas da manhã, com seis pessoas com metralhadora na mão, gritando o meu nome na porta. A Marisa tomou a frente e saiu para atender, e os caras falaram, que eram da polícia, eram do DOPS, e tinham ordem para me prender. Aí eu saí para saber o que eram, os caras falaram, vamos logo. E eu falei, não, vou colocar uma roupa e vou. Teve gente que foi preso de cueca naquele dia, foi um dia que prenderam muita gente, prenderam gente de Santos, prenderam meu irmão Freixi, prenderam gente de Santo André, todo mundo às seis horas da manhã. E teve gente que chegou lá no DOPS, chegou de cueca, outros chegaram de pijama. Eu falei, não, vou me trocar. E votei, e eu estava preocupado. Às seis horas da manhã, uma ferração muito grande lá em São Bernardo, e quando a ferração era muito forte, a gente não enxergava nada. E qual foi o meu alívio? Eu entrei dentro da perua, aquela C-14, sabe, todo mundo armado lá dentro, e eu pensando, esses caras vão me matar e vão me jogar na vianchete e vão dizer que eu fui atropelado. Qual não foi a minha alegria quando o Pulo do Gato anunciou, acho que foi o Zé Paulo mesmo que anunciou, que Dom Paulo Evaristo Armes tinha ligado dizendo que tinham acabado de me prender. Quando, porque o Freibeto ficou em casa, ligou para o Dom Paulo, o Dom Paulo, acho que ligou para a Bandeirante. E quando eu vi a notícia de que eu estava sendo levado, foi um alívio, um alívio que você não imagina, porque eu estava pensando que os caras poderiam me matar na Via Chieta, sabe, com muita ferração, de repente, pô, o pessoal estava sabendo que eu estava preso, eu falei, essa é a minha garantia de vida, então eu fiquei mais tranquilo. Mas foi o programa Pulo do Gato, do meu querido e saudoso companheiro Zé Paulo de Andrade, que anunciou e me tirou o medo de acontecer algo pior comigo no trajeto até o top. Essa história é incrível, eu já tinha escutado essa história aqui, Cris e Presidente Lula, mas quando a gente ouve essa história dos próprios personagens da vida real dela, ela é ainda mais incrível e ainda mais simbólica. que em vários momentos, desde essa época, né, Presidente, o senhor manteve esses contatos, deu entrevistas ao nosso Zé Paulo, queria que o senhor contasse um pouco mais sobre essas conversas, o que mais te marcava nesses encontros. Eu não sei se o Zé Paulo chegou a contar para vocês, mas uma coisa que ele se orgulhava de contar para amigos comuns, é que lá em São Bernardo, a gente tinha o hábito de tomar pinga com cambuci, ou seja, cambuci é uma fruta da Mata Atlântica, sabe, uma fruta azeda e que a gente coloca dentro de um garrafão, coloca pinga e coloca açúcar, depois de três meses aquilo vira quase que um licor. E eu dei uma garrafa de pinga com cambuci para o Zé Paulo e sempre que a gente se encontrava, ele lembrava e eu falava, coloca umas cachaças, porque tem que renovar, o cambuci dura muito tempo, mas a cachaça tem que renovar. Depois tem uma coisa engraçada na minha relação com a Bandeirante. Eu fui muito amigo do Sr. João Sayade, do pai de Johnny, depois eu tive uma bela relação com o Johnny, o Johnny viajou comigo para os países árabes quando eu fui da viagem, e eu tinha uma bela relação com o Zé Paulo e com o Salomão Esper. Eles tinham um programa junto e vira e mexe eu era convidado para falar, para contar casos da greve, para contar casos do acordo coletivo que a gente fazia, e eram duas pessoas muito competentes. O Zé Paulo, depois teve um tempo, eu acho que no jornal da Sete, na televisão Bandeirante, acho que ele teve um tempo, mas o Zé Paulo era aquela figura que mesmo quando ele falava uma palavra de críticas dura a você, ele era muito respeitoso. Não é que as pessoas não gostam de crítica, quando a crítica é jocosa, quando a crítica é às vezes nem tão verdadeira, você fica mais irritado. Mas quando as pessoas fazem uma crítica de uma coisa que é contundente, você não tem por que ficar irritado, você não tem por que ficar nervoso. E a verdade é o seguinte, mesmo quando o Zé Paulo fazia crítica a mim, eu não ficava chateado, porque não era uma crítica ofensiva, era uma crítica de um fato que tinha acontecido, e quando o fato é verdadeiro, você tem que ficar quieto e compreender que nem todo mundo é obrigado a concordar com você. Seria maravilhoso se você fosse dar uma entrevista numa rádio, na televisão, e todo mundo só escrevesse coisa maravilhosa sobre você. E não é assim que funciona, porque nem escrever só coisa ruim é bom, nem escrever só coisa boa é ruim. Bom é quando as pessoas falam a verdade. Eu acho que o Zé Paulo de Andrade era muito verdadeiro. Era muito verdadeiro. Você sabe que depois que eu vi a notícia da morte dele, eu tinha ficado muito feliz de ter sido convidado para ele no programa da Bandeirante, porque eu ia rever um amigo que depois de eleito presidente eu deixei de ver, deixei de assistir, sabe o Zé Paulo, que o presidente é cheio de frescura, é cheio de jeito para tomar conta, é cheio de jeito para dizer onde você tem que ir, onde você tem que pisar, o que você tem que falar. Ou seja, e eu sempre tive muita liberdade de conversar tudo que fosse necessário com o Zé Paulo. Então, é uma figura que eu, quando eu recebi o telefonema que eu ia participar do programa do Zé Paulo, eu fiquei muito feliz porque era um reencontro com um amigo e com um jornalista dos mais respeitados que a imprensa brasileira produziu. Eu acho que isso era assunto que o Zé Paulo de Andrade era lembrado. Um homem, sabe, que amava a sua profissão, um homem que gostava do que fazia, um homem que levantava cedo todo dia com todas as indagações, das perguntas, interrogações na cabeça dele. E quando você chegava lá, tinha uma penca de jornal que dali ele tirava as notícias, dali ele tirava as perguntas, dali ele tirava as outras afirmações. Eu acho que ele fez história. Eu acho que nem todo radialista será lembrado durante muito tempo. mas o Zé Paulo de Andrade não será esquecido, não só pela qualidade do jornalista, pela seriedade profissional dele, mas porque ele era diferente. Ele era melhor. Ele era mais, eu diria, honesto, sabe, nas conversas que ele tinha com os entrevistados dele. E depois, e depois, eles cobriam muito, a bandeira cobria muita greve do ABC. entre 78, 79 e 80, a bandeira dava muita notícia sobre o PT e essa relação perdurou por muito tempo. Até que, quando eu virei presidente, ela diminui, porque diminui mesmo. E depois, quando eu deixei a presidência, sabe, eu entrei nesse emaranhado de cretinice, de mentiras que o Moro inventou em Dallaió, e eu, graças a Deus, estou ficando melhor, porque está chegando ao fim e eu acho que a sociedade brasileira finalmente vai conhecer a podridão que foi montada para tirar o Luna da campanha política de 2018 e para tentar destruir, sabe, uma figura que só quis fazer o bem para os trabalhadores brasileiros. Mas eu tenho paciência e pode ficar certo, Cristiano e Isabel, que eu vou guardar José Paulo, lembranças eternas, porque ele merece. Ex-presidente Lula conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes nesta transmissão especial em homenagem a José Paulo de Andrade. O presidente, o senhor falava sobre o jeito duro do José Paulo. O José Paulo assustava o entrevistado de alguma forma? Não. Essa era a diferença do José Paulo. É que ele, quando era duro, ele não era aquele cara que impactava pela dureza da pergunta. porque eram sempre perguntas feitas de forma muito inteligente. Às vezes, até com sorriso meio sarcástico, quando ele queria ser mais duro, para que a gente não ficasse com raiva, eles até sorriam para fazer a pergunta. Então, a imagem que eu tenho do José Paulo que vou guardar para o resto da vida, ou seja, vai ser a melhor possível. vai ser a imagem de um ser humano que gostava de outro ser humano, que respeitava o outro ser humano. E essa é a imagem que eu vou gastar, que eu vou guardar para o resto da vida. Presidente, o senhor mesmo, diga, diga, por gentileza. É importante a gente levar em conta que seja que a morte de uma personalidade da imprensa brasileira como José Paulo de Andrade leva a gente, quem sabe, a todos os brasileiros e brasileiros gostar um pouco mais da vida, sabe, porque a natureza é implacável e sobretudo quando a natureza produz um vírus, sabe, que a gente não sabe como curá-lo, que a gente não tem vacina, que a gente não sabe com quem que ele vai pegar. Eu estou preso aqui em casa até no dia 12 de março. Eu cheguei de Genebra, eu não saí mais de casa. Ou seja, as pessoas ficam chateadas quando eu falo que eu tomei mais sol. uns 580 dias que eu fiquei na Política Federal em Curitiba do que aqui. O São Bernardo temendo o sol. Ou seja, e é uma doença que leva um companheiro da qualidade do José Paulo. Ou seja, o que que ensina para a gente? Sabe, não brinquem, não brinquem com o coronavírus. Não brinquem porque ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe sexo, ou seja, ele vai levando, sabe, quem for pego por ele. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado porque, sobretudo, as pessoas mais pobres, sabe, as mais vulneráveis, aquelas que têm menos condições de se cuidar, até ficar dentro de casa com 6, 7 filhos, 8 filhos, sabe, dentro de 35 metros quadrados, é muito difícil. Então, eu sinceramente acho que nós temos que ter muito cuidado, é preciso que todo mundo seja muito responsável, é preciso que ninguém brinque, sabe, com a doença dessa gravidade, sabe, porque se ela levou um companheiro que tinha condição de se cuidar, tinha informações como o José Paulo, ou seja, ela pode levar qualquer um. Com toda certeza. Presidente, o senhor próprio mencionou essa entrevista, é tão estranho pensar que faz tão pouco tempo, né, 15 dias atrás, o senhor estava sendo entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes, junto com Pedro Campos, junto com a Thaís Freitas e o nosso querido José Paulo de Andrade. Queria entender como foi esse último contato de vocês, presidente, o que te fez quebrar um certo silêncio que o senhor tem adotado nos últimos anos, uma certa cautela em dar entrevistas. Por que dar entrevista no momento atual ao José Paulo de Andrade? Como que foi essa conversa, esse diálogo para que essa entrevista pudesse ocorrer apenas 15 dias atrás? Então, você sabe, Isabel, que eu fiz aqui de casa e dois jovens que trabalham com ele estavam na Bandeirantes, no estúdio, e ele estava em casa. Mas eu não tinha nenhuma informação que ele estava com o coronavírus, nenhuma informação. E foi uma conversa de duas pessoas que se conheci há de 50 anos, ou seja, e nos revimos depois de muito tempo. A gente se revir depois de tanto tempo é até impactante no comportamento da gente. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz de reencontrar o José Paulo de Andrade, muito feliz. Quando o terminal nosso entrevista eu comentei com o pessoal que estava aqui em casa que como é bom a gente encontrar um companheiro que guarda e deixa muita saudade. Eu fui muita vez no programa de gente, eu fui muita vez no pulo do gato, eu conversei muito com o José Paulo. Nós discordamos muito, sabe? Mas não tem problema quando a gente discorda com alguém que a gente confia, com alguém que a gente sabe que está sendo sincero, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Ele sempre foi muito respeitoso comigo e eu sempre fui muito respeitoso com ele. Mesmo quando ele estava com o Salomão eu brigava com o Salomão, sabe? Mas também aquela briga de duas pessoas que se respeitam. Então, a minha relação com o José Paulo é muito forte, a minha relação com a Rádio Bandeirante foi desde a minha aposta no sindicato em 24 de abril de 1975. E por incrível que pareça, quer dizer, eu fiquei emocionado quando me disseram que eu ia dar uma entrevista com o José Paulo de Andrade. Era um encontro de uma pessoa que eu respeitava, que eu gostava. Eu sabia que ele tinha profundo respeito por mim. Ele poderia não concordar ideologicamente comigo, mas ele tinha profundo respeito. E foi muito bom, foi gratificante, foi muito gratificante e foi uma das coisas boas que aconteceram comigo nesse último momento. Sabe, porque você sabe que eu até fiquei emocionado quando vi o presidente da Bandeirante, o Johnny Sayali, fazer um discurso criticando a Lava Jato, criticando os prejuízos que era que tinha causado a economia brasileira, as empresas brasileiras, acho que foi o único empresário. E foi até importante porque eu fiz questão de eu não elogiar ele, sabe, no dia que eu tive com o José Paulo de Andrade. Então, eu acho, como eu sou um homem muito crente, eu sou um homem que crê em Deus, acho que tudo que acontece na minha vida tem o dedo de Deus, eu acho que o fato de permitir que eu tivesse um encontro com o companheiro José Paulo de Andrade, fazer a última entrevista da Bandeirante com ele, ou seja, com ele vivo, foi gratificante para mim. Foi, acho que, um prêmio, sabe, de conversar com os maiores jornalistas desse país, sabe, há apenas, quanto, 17 dias, mais ou menos. Eu conversei com ele dia 2, dia 7, ele foi internado e morreu ontem, ou seja, foi muito rápido. Então, eu sou, sou, muito grato, sabe, a Deus, eu sempre digo que Deus foi muito generoso comigo durante a minha vida inteira, né, de querer que eu fizesse, sabe, uma entrevista com o José Paulo antes dele morrer. É, de certa forma foi uma despedida também, né, presidente. O senhor falou da rapidez e falou da questão do coronavírus, para trazer uma informação, né, presidente, no dia da entrevista, no dia 2 de julho, o nosso querido Zé Paulo ainda não tinha sido diagnosticado com coronavírus. Olha só como essa doença é rápida, né, crise, presidente Lula, o diagnóstico, Pedro Campos nos lembra, aqui ocorreu no fim de semana seguinte e tudo passou de uma forma tão rápida até a gente chegar nesse dia 17 de julho, em que a gente está aqui se despedindo do nosso querido mestre, querido amigo, querido colega. presidente Lula, vou apresentar aqui também a nossa querida Sônia Blota, repórter do Grupo Bandeirantes, que também está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Sônia, e já tem pergunta para o presidente, né? Tenho sim, boa noite, Isabel, boa noite, Cristiano, e boa noite, presidente, prazer falar com o senhor de novo. Presidente, eu estava na viagem que o senhor fez para o Oriente Médio, eu acompanhei a viagem e acompanhei também os debates acalorados do senhor e do Zé Paulo de Andrade, e o senhor disse que embora ele não concordasse com o senhor, ideologicamente havia um respeito. Esse é o segredo do bom jornalismo? É o que a política e o jornalismo precisam entender hoje de uma vez por todas? É. Sônia, veja, tanto por parte do entrevistador como do entrevistado, se houver respeito entre as pessoas, porque é o seguinte, você está me entrevistando, eu estou de roupa branca, correto? Eu estou com o blusão branco. Você não pode dizer que eu estava com o blusão preto. É mentira, eu não posso gostar. Mas se você disser que eu estava com o blusão branco que era feio, que não sei das contas, é verdade que eu estou com o blusão branco e ele pode ser feio e eu não posso achar ruim. Então, o que importa na relação entre entrevistado e entrevistador é o respeito entre anos. Ou seja, você pode conversar não como adversário, como pessoas que pensam diferente. como pessoas que não concordam com a mesma coisa, que não concordam com a mesma visão sobre o mundo. Isso é possível de acontecer, você ter conversas duras, mas ela ser tão respeitosa que você não perde nenhuma relação com as pessoas. O José Paulo era isso. Olha, eu vou te contar uma pequena história do Johnny Sayade quando nós voltamos da viagem pelo Oriente Médio. passado uma semana o Johnny pediu uma conversa comigo na presidência da República e eu recebi o Johnny e o Johnny falava assim para mim, ô presidente, eu estou horrorizado com o que eu vi na imprensa brasileira, porque eu viajei com o senhor e quando eu voltei, sabe, fui ler a imprensa do período que a gente estava fora, eu não fiz aquela viagem com o senhor, porque o que está retratado na imprensa não é a viagem que eu fiz. Não é, não pode ser a viagem que eu fiz. Então, é isso que incomoda, é quando, sabe, você tem um jornalismo que de uma hora para outra tudo o que você faz é 100% certo, nem sempre é verdade, ou tudo o que você faz é 100% que é errado, nem tudo é verdade. Ou seja, você não pode nem ser, sabe, aquela figura grosseira que só procura defeito e naquela figura puxa saco que só procura virtude, você tem que procurar a verdade. e é isso que marcava o companheiro José Paulo de Andrade. É que quando ele não concordava com a greve ele falava na minha cara, quando ele não concordava com a greve ele falava na minha cara e eu explicava para ele ficava o pensamento dele e o meu. O entrevistado ele tem que aprender também que quando ele vai ser entrevistado ele não vai ser entrevistado para convencer o repórter que está perguntando para ele. Ele vai ser entrevistado para responder a pergunta que o repórter faz não para o repórter é responder para o povo que está ouvindo o programa é para isso que o repórter faz a pergunta. Sabe? E eu acho que esse é o bom jornalismo esse é o bom jornalismo que falta muito ao Brasil hoje porque o Brasil está um pouco tomado pelo ódio eu sinceramente eu jamais imaginei ver o Brasil do jeito que está jamais imaginei ou seja as pessoas não se respeitam as pessoas são mais educadas as pessoas não se abraçam não é por causa do coronavírus antes disso as pessoas brigam por qualquer coisa as pessoas saem no elevador tem alguém na frente e já fica bravo as pessoas vão pegar o carro já tem outro na frente fica bravo ou seja ficou uma sociedade um pouco desumana a gente tem que falar a população humana está desumana por isso que eu acho que nós precisamos humanizar a sociedade outra vez é a gente a gente ter sentimento a gente ter precisa pensar um pouco com o coração a gente sabe pensar em tratar bem todo mundo eu digo sempre assim Sônia é muito melhor a gente ser bom é muito melhor a gente tratar os outros bem porque a gente dorme tranquilo você encosta a cabeça no travesseiro você dorme tranquilo e eu acho que como eu sou vítima de uma quantidade de insanidades você sabe que quando eu fui eu tinha que ir para a Polícia Federal eu tive muitas informações para me ir para a Polícia Federal eu tive convite para ir para outros países eu tive convite para ir para outra Embaixada e eu dizia eu já fui presidente da República eu tenho 74 anos eu não vou ser tratado como se eu fosse fugitivo como eu acho que o Moro é mentiroso como eu acho que o Dalaio é mentiroso eu prefiro ir para Curitiba ficar na Polícia Federal e tentar provar que eles são mentirosos e vou provar Sônia vou provar e isso é resultado é resultado sabe de pacto de um pacto entre um juiz mentiroso e a imprensa sabe que condena as pessoas antes das pessoas serem julgadas você nunca queira passar por isso Sônia nunca queira passar por isso porque quem sofre é seu filho quem sofre é seu pai quem sofre é sua mãe quem sofre são as pessoas perto de você que não tem nada a ver com isso mas são maltratados e eles nunca levaram em conta que eu tenho filho que eu tenho uma história nesse país que eu tenho um neto sabe então eu acho que o bom jornalismo tem que ser feito com respeito e deve prevalecer a verdade e somente a verdade presidente Lula presidente Lula só para nós encerrarmos o senhor falou que poucos jornalistas depois que morrem ficam para a história e na avaliação do senhor o Zé Paulo vai ficar como que o senhor acha que as futuras gerações de jornalistas ou esses jornalistas que estão saindo hoje da faculdade e não só nós jornalistas a população brasileira de modo geral vai lembrar do Zé Paulo como que ele vai ficar marcado na história Olha, eu penso que depende do que se contar de história porque é outra coisa Cristiano que eu aprendi bem porque eu li muito na cadeia eu li bastante nesses 580 que eu fiquei lá e li muito sobre a história da gravidão li muito sobre a questão da independência da proclamação da república e a história do Brasil é uma mentira a história do Brasil é uma grande mentira do jeito que ela está contada oficialmente sabe quase nenhum jovem nunca aprendeu a história verdadeira do Brasil então é preciso que a gente conta a história do Zé Paulo verdadeira o homem que ele foi o pai de família que ele foi o jornalista que ele foi e é preciso que quem é amigo dele quem trabalhou com ele quem foi entrevistado por ele diga isso você pode ter certeza que o Zé Paulo de Andrade é uma figura que jamais em algum momento da minha vida eu faria alguma crítica de qualquer gesto desonesto dele em todas as entrevistas que ele fez comigo jamais eu queria agradecer pois não pois não é o que a gente fala ele que vai construir a imagem dele daqui pra frente porque olha quem não viveu quem não deu quem não deu entrevista pro Pulo do Gato quem não deu entrevista pro Jornal Gente sabe sinceramente quem não foi quem não foi interrogado ali naquela mesa eu ia no estúdio da Bandeirante ou seja não sabe o que é jornalismo não sabe eu queria agradecer porque tem jornalista que fala sozinho o Zé Paulo de Andrade ele compartilhava as inquietudes dele com o entrevistado sabe ele não falava só o que ele queria ele era duro mas ele dava a oportunidade pro entrevistado de se colocar sabe se colocar isso que é importante e eu acho que ele foi um exemplo e é isso que vai ficar eu espero que as universidades brasileiras os cursos de jornalismo quando estiver falando de jornalismo lembrem das pessoas sérias desse país porque você veja que agora 200 anos depois o povo está derrubando estátuas aqui no Brasil na Inglaterra derrubando sabe como os americanos vão derrubar daqueles heróis são heróis mas só matavam índios os coitados dos índios sabe foram mortos decapitados e não aparece na foto nunca aqui no Brasil o povo não aparece na foto porque o povo que lutava para construir a independência para construir a república eles foram sabe assassinados enforcados esquartejados salgados a morte para sempre então eu acho que nós temos a obrigação de sabe tornar a figura jornalística do companheiro José Paulo de Andrade eterna eu queria eu queria agradecer a participação conosco nessa programação especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva trazendo aqui um relato pessoal sobre o nosso companheiro que nós perdemos hoje ex-presidente muito obrigado pela atenção conosco da Rádio Bandeirantes mais uma vez até uma próxima oportunidade obrigado Cristiano obrigado Isabel e obrigado Sônia até outra oportunidade se Deus quiser até uma próxima presidente muito obrigada boa noite e nós estamos aqui